Pronto, 1h53, agora Antônio Cardoso vai trazer os detalhes, o incêndio, não temos ainda as informações, é o Antônio que vai falar conosco agora, nós recebemos as primeiras notícias, foi um incêndio no shopping, não sabemos a proporção, ele já tá aqui, o Antônio Cardoso, mas o bombeiro já chegou, já controlou a situação, o que é que tá acontecendo aí, Antônio? Boa tarde, meu amigo! Boa tarde, Cláudio, boa tarde, Coronel Yunus, a todos que nos acompanham a partir de agora no Tolerância Zero. Quando a gente soube deste caso, viu, Cláudio, a gente já começou a se movimentar, a se deslocar pra vir até aqui no shopping Rio Mar, na zona sul de Aracaju, no bairro Coroa do Meio. Quando a gente chegou por aqui, o corpo de bombeiros ainda estava fazendo, afinalizando, né, todo o trabalho de rescaldo, que é aquele trabalho pra não começar de novo o incêndio. Quando a gente chegou, a gente recebeu as informações, como o nosso amigo Marcos Couto fala, né, quando o fato acontece, a notícia realmente aparece ao vivo. Foi um shopping, ou, na verdade, foi no shopping aqui, em um restaurante, bem na entrada do shopping Rio Mar, por aqui, começou, a gente recebeu as informações, quem comandou a operação do corpo de bombeiros militar de Sergipe, foi o Major Breno. A gente recebeu as informações também do Tenente Pedro, que estava por aqui, o Tenente nos avisou que começou o incêndio, um princípio de incêndio, na coifa de um exaustor dentro do restaurante, esse restaurante aqui já bem na entrada. Esse exaustor começou a esquentar e foi onde começou todo aquele incêndio. As imagens que chamam a atenção do público começaram a viralizar nas redes sociais, né, melhor dizendo, essas imagens mostram muita fumaça, muita fumaça mesmo. Dá a impressão que é um incêndio muito grande. No entanto, como eu falei, como começou na coifa, no exaustor do restaurante, essa fumaça foi toda jogada para cima. Por isso que dá aquela impressão de um incêndio muito grande. Mas o incêndio ficou restrito, realmente, a parte do restaurante. Como é um restaurante, tem algumas partes também que são mais inflamáveis, o fogo começou a se espalhar por aí, só que, no entanto, o corpo de bombeiros veio atuar. Foram 23 agentes do corpo de bombeiros militar de Sergipe que estiveram por aqui, realizaram, né, controlaram as chamas, como eu falei, já fizeram também até o rescaldo. Neste momento, eles já não estão mais por aqui. Quem está por ali são os funcionários do restaurante, que preferiram não conversar com a gente. E os funcionários já estão fazendo a limpeza, se preparando, até porque o corpo de bombeiros avisou que já está liberado. O espaço, inclusive, já está liberado para o público, inclusive, e para a gerência também no restaurante tomar as medidas necessárias a partir de agora. Além disso, o shopping também continua funcionando. Tem gente saindo, entrando por aqui, a vida continua normalmente. Como eu falei, o shopping já está liberado, toda a circulação já está 100% por aqui, o pessoal já está bem tranquilo. O corpo de bombeiros finalizou. No entanto, eu perguntei, né, o que teria causado esse incêndio? Qual foi a causa desse incêndio? O corpo de bombeiros ainda não sabe. Uma investigação precisa ser feita para identificar. E a pergunta que não quer calar, né, que todo mundo quer saber, não houve nenhuma vítima, viu? Ninguém ficou machucado nesse incêndio, nesse princípio de incêndio aqui no shopping. Ninguém ficou machucado e ninguém sofreu nenhuma avaria, né, ninguém sofreu nenhum dano, apenas os danos materiais.